Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de entrevistas a partir do portal Mikasa News. Hoje vamos falar sobre o empreendedorismo. Não dá para negar que a pandemia do novo coronavírus trouxe várias consequências e muitas delas já são sentidas principalmente no setor empresarial. Como ficou os negócios após o confinamento social? Vamos saber hoje, vamos entrevistar um jovem de 29 anos que por conta da pandemia viu os seus negócios cair, mas já conseguiu reorganizar e vamos saber como está a ser empreender em tempos de Covid. Conheça Samuel Cazua, jovem empreendedor, que vai nos contar um pouco da sua trajetória e como está a ser empreender em tempos de Covid. Vamos então falar com Samuel Cazua, sabemos que é um jovem empreendedor. Senhor Samuel, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Temos algumas questões para lhe colocar concernente aos seus negócios e a primeira que queremos saber é, diz-nos, quando começou a sua empresa? Olha, a empresa está a ser constituída e ela vem já há um tempo, estamos a falar em 2017, 2017, 2018 e volta e meia, é um grande desafio, agora estamos em 2021, é um desafio que vamos enfrentar em cada momento, em cada segundo, em cada minuto. Pois é, sabemos que o coronavírus trouxe muitas consequências e o setor empresarial foi um dos mais afetados a nível mundial. Quais são as dificuldades que encontrou depois de passar o confinamento que o país passou? Olha, para mim o confinamento ainda existe, né? O Covid é um desafio para, não só para empreendedores, mas para qualquer ser humano que tem objetivos, tem planos, sendo uma situação que abalou uma parte, ou seja, toda parte do mundo, é preciso cada um fazer uma auto-reflexão, saber de facto o que é que procura, o que é que pretende e é uma questão de se reinventar, então eu não estou à parte da sociedade, como empreendedor temos que nos reinventar, deixar de aprender, reaprender e buscar sempre cada momento novos desafios, então não podíamos ficar de braços cruzados, esperar que o sol brilhe só para mim, o sol brilha para todos, então nós aproveitamos cada momento que o sol brilha para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Quais são as áreas de formações que o senhor Pedro Neto leciona aqui no centro? Quanto às áreas de formações que eu leciono são inglês, que é a área linguística, informática como área técnica, continuando com o hardware, redes de computador e secretariado informatizado. Como é ser formador aqui nesta academia? Bem, ser formador nesta academia é lisonjeável, porque me submete também a um aprendizado e exige mais de mim, também me ajuda a criar não repetidores técnicos, mas sim como novos pensadores das áreas que eu leciono. Foi difícil, mas enquanto estamos em vida é preciso caminhar, é preciso fazer com que as coisas aconteçam e nós estamos a fazer as coisas acontecerem. Pois é, então neste período com certeza teve que diminuir o coletivo de trabalhadores do seu negócio, então como conseguiu gerir depois disso? Sim, tivemos que diminuir bastante, aliás eu sou daqueles empreendedores que o primeiro funcionário da minha empresa só é o próprio, eu sou o primeiro funcionário, eu sou o primeiro a meter a mão na massa, então com a diminuição do pessoal eu tive que fazer aquilo que eu não fazia antes, não é? Tive que ir buscar novas formas de pensamento, tive que ir buscar novas formas de fazer as coisas acontecer, então diminuímos, porque também a procura diminuiu significativamente, estamos a falar 99%, mas nós precisamos é de não continuar a olhar para trás, então hoje com essa pequena, mas uma pequena uma pequena abertura, então vamos fazendo aquilo que a gente não fazia antes, deixámos de ser o que a gente era antes para aprender de novo, então tivemos que diminuir, tivemos que fechar esses buracos, é uma situação difícil, mas enquanto há vida, enquanto há uma cabeça, um cérebro para pensar, não há desafio que pode nos matar os nossos sonhos, temos um sonho, temos objetivo, então vem a Covid, vem o que vier, a gente quer atingir e tem certeza que a gente vai atingir. A Covid trouxe-nos lições e também não foi tudo mal para nós empreendedores, porque para um empreendedor que pensa, o convite trouxe-nos essa outra visão, e para mim, obviamente, trouxe-me coisas muito ruins, mas me trouxe um novo ser, um ser humano, um outro homem que pensa, então não gosto de chorar pelo leite derramado, eu gosto de contornar, eu gosto de trabalhar como a água, a água, por mais obstáculos que encontra, ela procura contornar os desafios para chegar no seu objetivo, então eu sigo essa filosofia da água. Vamos falar com uma formanda daqui da Academia Amigo do Livro, que está a fazer a sua formação, e vamos saber como está a ser esta formação. Neuza, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, sim, obrigada. Qual é a formação que está a fazer aqui na Academia? Estou a fazer a formação de Secretariado Informatizado. Como está a ser o teu desenvolvimento neste curso? No meu caso, está a ser muito bom, estou a me adaptar muito bem a este curso. E como são os formadores aqui, são bons? São excelentes formadores, são formadores que você consegue compreender tudo o que ele está para transmitir acerca do mesmo curso. São pessoas excelentes. Desde criança, eu sempre sonhei em ser técnico informático, e dentro deste mesmo curso, eu acredito que poderíamos encontrar vários outros cursos, tal como eletrônica e eletrônica redes. Então, por isso que eu amo muito este curso de Arduel. Muito obrigada, queremos desejar sucesso em todas as formações que tem feito aqui e boa estadia. Nós temos vários cursos, nós estivemos a trabalhar com informática, estávamos a trabalhar com eletricidade, estávamos a trabalhar com pedagogia, educadora de infância, cursos ligados à hotelaria de turismo, como culinária, pastelaria, decoração de festas. Este é um, principalmente, culinária e pastelaria, eram os cursos que tínhamos muitos alunos, e hoje a gente procurou recuar, porque, por causa deste distanciamento social, ainda não podemos estar a trabalhar 100%. Então, nós procuramos hoje fazer o diferente. procuramos estabelecer outros cursos mais, cursos online, cursos mais rápido, procuramos trazer a questão também do reforço escolar, hoje as crianças entram mais cedo da escola e saem também mais cedo da escola. Então, nós aqui trabalhamos como uma espécie de reforço escolar, alguém podia dizer explicação, mas não é uma explicação, um reforço, onde as crianças vêm para aqui e a gente tem um leque de disciplinas. Volto a meia, trabalhamos com elas para poder dar mais gás naquilo que a escola já não pode dar, por causa da enchente. É uma das coisas que nós nos reinventamos, e temos tido muitos êxitos, porque nós somos uma academia, academia amigo do livro, o nosso maior objetivo é incentivar as pessoas a gostarem de leitura. Nós temos duas partes da academia amigo do livro, incentivar as pessoas a gostarem de leitura, e outra é incentivar as pessoas a terem um gosto pelo empreendedorismo, de fazer a criação do seu autonegócio. Depois desse curso que vai fazer, pretende fazer um outro? Claro que sim, que pretendo. E acha que depois da formação que fazer aqui, poderá conseguir ter, digamos, um trabalho nisto? Digo que sim, sim, porque, velando pelas capacidades que os próprios formadores que têm para desempenhar para conosco formados, eu creio que sim, vou sim arranjar. Contar-me a Deus ajudar, não tem como. Muito obrigada, Neuza, gostamos de te conhecer, e bom sucesso no que estás a fazer. E quais são os cursos mais procurados aqui na academia? Podes nos dizer, por favor? Na outra hora, nós tínhamos o curso de pastelaria e culinária e decoração, eram os cursos de frio, climatização, eletricidade, eram os cursos mais procurados, na outra hora, antes da Covid. Nesse momento da Covid-19, os cursos mais procurados, temos o curso de informática, que é o curso que há muita procura hoje, as novas tecnologias vão acelerando, com a Covid-19 ainda, pior ainda no seu aceleramento, temos a pedagogia, o curso de pedagogia, e também temos aquelas explicações do reforço escolar, onde o pai procura sempre que o filho não passe todo momento em casa, que é desgastante, então vem para aqui, aprende a escrever corretamente, aprender a ler corretamente, aprender matemática, física. Então, hoje, lá dos cursos, a gente pegou o reforço escolar para tentar caminhar. E sabemos que também é um jovem que gosta de dar oportunidade nos jovens. Às vezes, nos centros de formação, aparece pessoas que não têm condições de pagar um curso, mas têm aquela vontade de fazer um curso. Será que, de alguma forma, ajuda pessoas nesse sentido? Claramente. O nosso objetivo não é valores monetários. O nosso objetivo é... Eu nunca, pessoalmente, lutei para ter dinheiro, sempre que isto é sucesso. E olha que eu durmo conscientemente, durmo muito bem, porque o sucesso irá de mudar várias coisas. Irá de mudar, já tem me dado muitas oportunidades. Então, se fosse por dinheiro, na zona onde estou, eu podia abrir outras coisas mais. Mas é uma questão de... O nosso centro tem muito a ver com uma filantropia. Estamos aqui jovens que vêm fazer o curso de jornalismo, gostam de jornalismo. Temos jovens que escrevem mal. Temos o projeto Eu e Você, Vamos Aprender a Ler e a Escrever. Damos aulas de alfabetização para as mamães. Os nossos preços também são preços de ajudar. Temos crianças aqui que não estudam em nenhuma escola, mas connosco vêm estudar. Então, vê que a gente nunca lutou para dinheiro. A gente lutou sempre para ter dinheiro. Porque o objetivo do nosso centro é levar ela a uma ONG, uma organização não governamental convertente, de ajudar as crianças, os mais velhos, jovens, mulheres, senhoras, a aprender a ler e a aprender a escrever. E a aprender a ter um curso que lhe dê um alto sustento. Nós temos recebido aqui senhoras que trabalham em empresas já constituadas, em ministérios ligados ao Estado, que têm o problema de trabalhar com as novas tecnologias. E essas vêm para cá, nós conseguimos abrir uma porta e aprendem. Com nossas dificuldades, mas sendo aqui já satisfeitas. Então, a satisfação do público é a nossa maior alegria. Não é podiano. Se fosse podiano, nós estaríamos noutros tipos de negócios, estaríamos a fazer outro tipo de coisas. Mas é pelo sucesso. Nós queremos ser reconhecidos pela sociedade. Nós queremos partir para uma outra dimensão da vida com um dever cumprido. Então, estamos aqui para isso. Muito obrigado. Uma última questão, queremos saber. Sabemos que, provavelmente, o empreendedorismo é a sua maior fonte de rendimento. Queremos saber como vê a sua empresa daqui a cinco ou dez anos. Eu, na verdade, além de ver a empresa, eu vejo muito naquelas pessoas que eu formo. A empresa, ela vem crescendo cada dia que passa. Ela vem crescendo através das pessoas que vêm para cá e vejam que, de facto, nós formamos com muito rigor. Nós temos nossos valores, que é o rigor, a pontualidade, a sinceridade. Então, eu vejo daqui a dez anos uma academia amigo do livro com muitos seguidores. Quando digo seguidores, muitas pessoas bem formadas aqui, pessoas que saem daqui e também conseguem fazer projetos idênticos. Eu quero ser um dos jovens com uma característica de me olhar e crerem ser como eu. Eu gosto de ser isso. Eu gosto de me sentir reconhecido pela sociedade. Então, queremos ser reconhecidos, queremos ser bem falados, queremos sair da zona de conforto para a zona de confronto. Queremos sair de Angola, de Luanda, queremos ir para outras províncias para ensinar um bocadinho de nós. Nós queremos dar um pouco de nós. Então, para nós, esse é o nosso maior objetivo. Isso é que vai nos dar valores sociais, valores psicológicos. Por isso é que ser-nos-á é para nós um grande prazer de trabalhar para essa sociedade chamada Angola. Muito obrigada, Sr. Samuel Casua. Foi muito bom conversar com o Sr. e desejamos êxito nos seus serviços e que a sua empresa cresça ainda mais e que continue a dar oportunidade para os jovens, principalmente jovens com sucesso e sonhos. Há realmente um desenvolvimento da parte dos alunos dos quais o Sr. Neto leciona? Sim, há sim desenvolvimento. Com certeza, eu tenho notado isso no decorrer das aulas, ao lecionar. Os alunos, eles desenvolvem coisas que ainda nem chegamos a pensar em fazer. Com certeza, isso deixa não só o centro como uma instituição feliz, mas também da minha parte como satisfação de concretização de ensinamento, da minha parte como formador. Muito obrigada, Sr. Pedro Neto, e boa estadia aqui na Academia Amigo do Livro. Obrigado a nós pela visita.